Olá meninas, aqui é a Luisa Gomes do blog O Capricho e eu fiz um vídeo rapidinho para vocês para apresentar e contar quem foi que me tirou no amigo secreto entre blogueiras. Preciso dizer que amei os presentes, a pessoa foi super cuidadosa, procurou direitinho as minhas sugestões de presentes, o que eu queria ganhar, enfim, eu fiquei muito surpresa, muito feliz e muito contente de ter conhecido um pouquinho mais de perto a minha amiga secreta, mas antes de revelar o nome dela, vou criar aquele suspense de programas da tarde e vou mostrar os presentes para vocês. Sim, demais. Eu ganhei dois batons da linha mate da Vult, um rosinha cor de boca, mais discreto, mas super fofo, um batom rosa, maravilhoso, é tipo rosa chiclete mesmo, é demais, eu amei. Um trio de sombras, prateadas, que eu estou usando inclusive porque eu fiz o tutorial de ano novo com essas sombras aqui, são muito legais. E uma sombra cremosa. Amei. Minha amiga secreta é a Renata Prado. Renata, muito obrigada mesmo, de coração, não só pelos presentes, mas pelo que você escreveu aqui. A gente não se conhecia, mas foi realmente um grande prazer, um grande presente. Obrigada por todas as palavras, por tudo que você me desejou para o próximo ano, sucesso, realizações. Eu não vou ler a cartinha porque é muito pessoal, mas assim, obrigada mesmo. Aproveito para deixar aqui meu muito obrigada a Júlia e a Anny. Meninas, ideia nota 10, amigo secreto, foi muito legal. Espero que a gente faça por anos e anos e anos. Muito obrigada. Um grande beijo para todo mundo, feliz ano novo, tudo de bom. Espero que vocês estejam comigo no próximo ano. Um beijão.